É inegável o efeito negativo da corrupção nas transações comerciais internacionais, o que compromete o processo de desenvolvimento comercial internacional. E é claro que há necessidade de se combater esse mal. Mas, na prática, como fazer isso? A resposta está em um estudo da mestre em Direito, Naila Fortes e Silva. A influência da cooperação jurídica internacional no combate à corrupção nas transações comerciais internacionais. Dissertação apresentada ao programa de pós-graduação Estricto Censo em Direito da Universidade Católica de Brasília, como requisito parcial para obtenção do título de mestre em Direito. Orientador, Wilson de Jesus Bezerra de Almeida. E para participar do debate de hoje, nós convidamos Ruth Santos. Ela é mestra em Direito Internacional pelo Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Centro Universitário de Brasília, e Gisele Reis, consultora jurídica. Quero aqui agradecer a Gisele, muito obrigado. Também a Ruth, muito obrigado, Ruth, mais uma vez por participar do nosso programa Academia. E nós vamos agora acompanhar um resumo deste estudo. A pesquisa surge da necessidade de estudar o fenômeno da corrupção como comprometedor do processo de desenvolvimento comercial internacional, sendo necessário para combatê-lo a criação ou aprimoramento de institutos e ações globais. O objetivo do trabalho é analisar as implicações da cooperação jurídica internacional no combate à corrupção nas transações comerciais internacionais no ordenamento jurídico brasileiro. Bem, Naila, também muito obrigado por sua presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Academia de hoje. Eu gostaria que você já começasse falando da metodologia do seu estudo. Olá, eu queria primeiramente agradecer o convite a toda a produção da TV Justiça e dizer que a metodologia abordada no trabalho, ela segue o modelo analítico, fazendo toda uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa documental. Essa pesquisa bibliográfica, ela se subsidiou em autores de direito internacional, de direito econômico, constitucional e penal internacional, porque a nossa temática, ela consegue abranger todos esses aspectos. E, fazendo análise documental, se utilizaram dados, tabelas e relatórios da Controladoria Geral da União no âmbito nacional, de proteção à corrupção internacional no âmbito nacional, e os dados da UNODC no âmbito internacional, que aí a gente fala de corrupção transnacional. Então, esses relatórios foram estudados para poder desenvolver o tema e o trabalho de pesquisa. Bem, a Naila destacou para a gente três obras, é claro que um estudo como esse requer muito mais obras a serem estudadas, pesquisadas, enfim, mas ela destacou três aqui para a gente, que nós vamos conferir quais são agora no nosso quadro Bibliografia. Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal. Eficácia da prova produzida no exterior, de Fábio Ramazzini Bechara, editora Saraiva. Crimes de Corrupção Ativa e Tráfico de Influência nas Transações Comerciais Internacionais. Autor, Damaso de Jesus, editora Saraiva. Ação Internacional contra a Corrupção, de Larissa Elio Ramina, editora Juruá. Naila, então por que você destacou justamente estas três obras? Como você mesmo falou, é muito difícil destacar num tema tão amplo, três obras para poder delimitar a nossa abordagem. Mas eu consegui destacar essas três exatamente pela cronologia que o trabalho se tomou. A gente pode destacar a obra sobre corrupção, a Ação Internacional contra a Corrupção, que trata sobre diversos tratados, acordos e convenções estabelecidos no âmbito internacional e nacional, medidas a serem tomadas e modificações no combate da corrupção. E assim a Larissa Ramina trata bem esse tema, bem detalhadamente. Já numa segunda oportunidade, quando a gente vai conversar sobre cooperação jurídica internacional, a gente tem o Fábio Bechara no livro dele de cooperação jurídica internacional em matéria penal, tratando bem específico sobre isso, sobre como esses instrumentos podem ajudar no combate dos crimes. E na nossa conclusão, quando a gente estuda os crimes contra a administração pública estrangeira, Damasco de Jesus foi bem feliz no livro dele, que ele detalha os dois crimes que a gente vai discutir no trabalho. Então, assim, a escolha se baseou nessa ordem cronológica que o trabalho se tomou. Ok. Vamos falar do estudo em si agora? Vamos, vamos. Numa primeira oportunidade, a gente teve que estudar o crime de corrupção na sua esfera macro. Com o avanço do comércio e do desenvolvimento econômico, a gente teve o crime de corrupção latente, também como um problema que emergiu desse desenvolvimento econômico. E começou-se a trabalhar o combate a esse crime no sentido de evitar que ele acontecesse para que se fomente o desenvolvimento econômico. Porque o crime de corrupção, ele vem trazendo uma mácula no nosso sistema econômico, político e social. Então, no primeiro capítulo do nosso trabalho, a gente trouxe exatamente os efeitos, as consequências e como que a gente pode estudar, no sentido macro, esse crime de corrupção. E aí, com o desenvolvimento econômico e comercial mundial, a gente tem essa preocupação saindo da esfera do direito interno e trazendo uma preocupação internacional. A corrupção deixou de ser um problema nacional de qualquer Estado e passou a ser um problema internacional. Como trabalhar um problema internacional? Ajudando uns aos outros. E aí, surgiu o Instituto da Cooperação Jurídica. Eu só posso resolver um problema que abrange uma seara internacional se eu cooperar entre os Estados-membros, através dos seus mais diversos instrumentos. A gente traz no trabalho exemplos de carta rogatória, de homologação de sentença, transferência de presos, mas também os acordos estabelecidos entre os países que traz esse processo, essa conversa e esse estabelecimento de um pacto de vamos juntos combater um problema, porque um só não conseguiria, uma vez que a mácula está envolvida em todo o mercado mundial. E na terceira oportunidade, a gente observa como esses instrumentos impactaram no ordenamento jurídico brasileiro. A gente tem em 2002, devido aos acordos que aconteceram, a gente analisou os acordos da OCDE, da OEA e da ONU e as alterações que eles impactaram no ordenamento jurídico brasileiro e a gente trouxe a modificação do nosso Código Penal. O nosso Código Penal, em 2002, teve a inserção de dois crimes, corrupção ativa e tráfico de influência contra o funcionário público estrangeiro. E aí a gente deixou de se preocupar somente com o funcionário interno, somente com o mercado interno e passou a proteger a lealdade do comércio internacional. Então, o que a gente traz de relevante nesse trabalho é uma modificação legislativa advinda de um processo de cooperação, de acordos feitos com o Brasil e que influenciou na tipificação desse crime de corrupção, de suborno internacional e essa preocupação de tipificar e proteger. E aí você me pergunta, tá, mas daí o poder judiciário vai estar protegendo um bem jurídico internacional? Na verdade, a gente fala de supranacionalidade do bem tutelado. Quando eu saio da esfera do direito interno e passo a proteger a lealdade do comércio internacional, porque quando há uma corrupção nas transações comerciais internacionais, eu não falo de dois prejudicados, do país corruptor e do corruptível. Eu falo de uma economia, de uma sociedade mundial envolvida. Então, eu tenho que me preocupar não só com o funcionário, mas também com toda a sociedade que deixou de ser desenvolvida, com os problemas advindos no meio ambiente, na economia e na política. numa seara mundial, numa seara global. Então, o trabalho, ele destacou a importância desses instrumentos, dessa cooperação jurídica internacional, para que haja o combate desse crime transnacional. Ok. Bom, daqui um pouquinho, nós vamos já entrar na fase de debates aqui no Academia sobre justamente esse tema que está sendo apresentado, esse trabalho que está sendo apresentado aqui. Nós vamos a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com a Academia e hoje, debatendo a dissertação da mestre em Direito, Naila Fortes Silva, a influência da cooperação jurídica internacional no combate à corrupção nas transações comerciais internacionais. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso debate, vamos conferir algumas teses e dissertações que estão disponíveis. Bem, eu gostaria de contar com a doutora Gisele para dar início aqui, então, ao nosso debate. Inicialmente, eu quero agradecer o convite, quero cumprimentar o trabalho da professora Naila Fortes. Parabéns pela escolha do tema, parabéns pela temática abordada, que, de fato, como você mesmo mencionou, a corrupção é um fator de enfraquecimento, não só da sociedade, como das relações políticas e, sobretudo, das relações econômicas. Então, o que eu gostaria, na verdade, de começar, e gostaria que você explicasse, já que o seu objeto de estudo diz respeito à questão da cooperação jurídica internacional no combate a essa corrupção, quando ela extrapola essas fronteiras internas e acaba atingindo mais de um país. Então, eu queria saber de que forma, prática, a cooperação jurídica internacional ela auxilia efetivamente no combate a esse tipo de ilícito. Como eu disse anteriormente, a principal implicação no ordenamento jurídico brasileiro foi a inserção dos dois tipos penais de corrupção ativa e tráfico de influência contra funcionário público estrangeiro. Mas a gente vai além da alteração legislativa, quando a gente analisa a criação de novos órgãos, do aumento da transparência. Hoje a gente tem sites, hoje você pode entrar online e ter acesso aos dados relativos a grandes transações comerciais. Isso inibe a prática da corrupção e aumenta a utilização devida dos recursos. Eu não desvio aquele recurso. Então, eu tenho uma cooperação entre os países me auxiliando a melhorar os instrumentos e os institutos locais. A gente teve a inserção desses dois tipos penais, mas há também a criação de novas ferramentas. E, além disso, os instrumentos clássicos de cooperação também trazem um bom auxílio no combate ao crime, quando a gente fala da efetividade de decisões em outros estados. Poderia a gente falar também, assim, de um pouquinho de quebra de soberania, quando a gente fala de cooperação, que é um dilema enfrentado? Quando você fala de cooperação, você pode dizer que o país está baixando a cabeça a outro estado-membro, mas no nosso estudo a gente mostrou que não. Ele está se aliando a outro estado-membro para conseguir um bem maior. Então, a cooperação, através dos seus instrumentos básicos, ela traz um cunho prático de efetividade ao direito já posto. E ela traz também alterações, tanto normativas quanto sociais. Hoje, a gente tem uma preocupação maior dentro da sociedade de investigar a transparência de utilização dos recursos, de questionar uma política externa e um comércio internacional. Então, a cooperação, nesse traço, ela traz essa importância, essa necessidade frente ao nosso desenvolvimento econômico e comercial. Ruth. Primeiramente, agradeço a participação mais uma vez no programa. Quero parabenizar a doutora Naila pelo trabalho, que é de extrema relevância para o contexto tanto internacional quanto nacional, principalmente após a nossa internacionalização dos direitos, que facilitou a aplicação de instrumentos jurídicos para facilitar essa cooperação jurídica entre os estados. Não que seja quebra de soberania, como a doutora falou. Pelo contrário, é um auxílio mútuo entre os estados. E um ponto que você colocou que me chamou bastante atenção foi quando você trata dos acordos regionais, desse crescimento econômico entre países por meio de blocos econômicos, que isso causaria, de alguma forma, um desvirtuamento das atividades econômicas aí. E nesse ponto, eu te pergunto, qual seria a influência desses acordos regionais? Para a corrupção, eles estariam facilitando a corrupção entre os estados? Ou, de outro lado, eles teriam instrumentos suficientes para auxiliar no combate à corrupção por meio da cooperação jurídica internacional? A integração econômica através dos blocos, a formação dos blocos econômicos, ela nos coloca em dois posicionamentos. Ela nos traz o ponto positivo de integração regional, trazendo uma facilitação maior, uma circulação maior de pessoas, de recursos, de bens. mas, junto com essa facilitação dessa circulação, desse fomento dessa atividade econômica, a gente tem um problema. Porque, à medida que eu desenvolvo essa facilidade, eu desenvolvo também a facilidade de corromper. E, quando eu falo em prevenir a corrupção, eu falo também, é importante também falar em combater a corrupção. E, quando eu falo de combate, eu falo de efetividade da punição. E, para que haja efetividade na punição, eu não posso falar de presos se refugiando no país pela facilidade de tráfico que advém da integração. Porque a integração, ela não é só econômica, ela é social, ela é política. Pelo menos assim, a gente espera que atinja esse patamar. Então, essa facilitação de circulação, ela me traz um aspecto bem positivo de desenvolvimento econômico, de fomento à atividade financeira, mas ela me traz a facilidade também de corromper essa atividade. E, de uma vez corrompendo, me excusar da punição devida, me afugentando em outro país ou indo para outro país para não dar efetividade à decisão imposta por um outro Estado. Então, assim, ela me traz os dois aspectos. Eu não consigo te dizer que a integração, ela tem um aspecto só positivo e um aspecto só negativo. O que eu posso te trazer é que ela traz influência e que ela foi o auge da integração econômica, ela foi, nesse momento, logo após a Segunda Guerra Mundial, principalmente, a gente trouxe ao meio jurídico essa preocupação internacional. Porque daí eu saí já do meu âmbito interno e passei a ter um problema de cunho internacional. O meu condenado ia se esconder no seu país ou eu ia num país que tem um acordo com o meu para que eu não seja condenado. Então, assim, eu tenho tanto a facilitação do desenvolvimento econômico como a facilitação de corromper esse desenvolvimento econômico. Então, ela me traz duas facetas que têm que ser tuteladas e que são tuteladas pelo nosso ordenamento jurídico. Gisele? Doutora Naila, você coloca no trabalho que a corrupção abrange todo um sistema administrativo, tanto no aspecto público quanto no aspecto privado. E ele gera reflexos na economia e desenvolvimento internos e, quando ele acaba extrapolando essas fronteiras, atinge também, passa a ter, então, reflexos no campo internacional. Daí a celebração, então, de acordos e tratados internacionais com o objetivo de coibir essa prática quando ela extrapola os limites da fronteira geográfica de um país. A pergunta que eu te faço agora diz respeito ao interesse do ordenamento jurídico brasileiro. Qual é o interesse do ordenamento jurídico brasileiro de se tutelar, de se proteger essas transações comerciais internacionais da corrupção? Qual é a importância disso? Porque não basta simplesmente assinar acordos ou celebrar tratados internacionais. É preciso que se tenha efetividade na legislação interna para que, efetivamente, se tenha um combate a esse tipo de ilícito transnacional. Então, eu queria saber, qual é o interesse do ordenamento jurídico brasileiro nessa questão? E, com essa pergunta, a gente chega à conclusão do nosso trabalho, da nossa pesquisa. Porque, qual a importância do ordenamento jurídico brasileiro se preocupar com um crime no âmbito internacional? E aí, eu volto àquela questão que a gente falou de um bem tutelado supranacional. Eu não estou falando aqui do bem só da sociedade brasileira. Eu estou falando da lealdade do comércio internacional. E isso, como a senhora mesma abordou, abrange tanto aspectos sociais como políticos e econômicos. Porque, se uma empresa corrompe um funcionário no meu país estrangeiro, pode obter alguma facilitação, seja de redução de imposto, seja uma facilitação na compra, através de uma corrupção ou através de tráfico de influência, eu tenho uma deslealdade no comércio internacional. E isso é preocupação do ordenamento jurídico brasileiro hoje, quando tipifica, depois de 2002, isso como crime. Mas isso é preocupação também dos nossos órgãos administrativos, nossos órgãos de controle interno. E aí, a gente tem a CGU no âmbito brasileiro atuando como regulamentador, autoridade central para resolver esses problemas de comércio internacional, de corrupção no comércio internacional, trazendo mais transparência. Então, qual é a intenção do ordenamento jurídico brasileiro? proteger-se e proteger o mercado internacional. Porque protegendo a lealdade do mercado internacional, ele concorre em grau de paridade com os outros países, não trazendo prejuízo a ele ou a outros países dentro do comércio internacional. Quando eu falo outros países, eu falo da sociedade de outros países, do comércio de outros países e da política econômica e social dentro desses outros Estados-membros. Então, se protege realmente um bem jurídico supranacional. O nosso ordenamento jurídico se preocupa por conta dessa importância, mas também nosso sistema administrativo vem se preocupando, aprimorando cada vez mais esses instrumentos. Ruti? Doutora Naila, outro ponto importante que eu achei no seu trabalho é quando você discorre sobre dumping nas relações comerciais, e que isso facilitaria a corrupção do âmbito nacional, transpondo isso para o internacional. A partir disso, na sua pesquisa, como você pontuaria a participação da OMC no combate à corrupção, uma vez que há o acordo antidumping, bem como medidas jurídicas para minorar os efeitos dessa medida no comércio internacional. As tutelas protetivas do comércio internacional, elas vêm ajudar o nosso ordenamento jurídico e o nosso sistema preventivo para que haja um combate mais eficaz da corrupção nas transações comerciais internacionais. E a OMC, ela vem como agente regulador, aquele que traz todo um controle político, ou todo um controle econômico envolvido estabelecendo acordos a serem cumpridos pelos países, como o acordo antidumping, que nos traz a proibição de praticar determinada prática ilícita no comércio internacional. Quando eu falei que o dumping fomenta a corrupção interna, é para que haja realmente a corrupção escusar-se dos meios legais para atingir determinado fim. E aí, quando eu tenho essa corrupção no âmbito interno, eu trago isso na esfera do comércio internacional de uma forma bem mais abrangente, de uma forma bem mais invasiva à saúde da economia mundial, por assim dizer. Bom, quero aqui então agradecer a Gisele, muito obrigado Gisele, também a Ruth e a Clara Naila, que hoje nos trouxe o seu trabalho para ser debatido aqui na academia. Muito obrigado e parabéns. E lembro que você também pode trazer o seu trabalho para ser debatido aqui no Academia, a sua tese ou a sua dissertação. O endereço é academia.stf.jus.br e o programa também pode ser visto na internet. www.tvjustiça.jus.br Obrigado e até o próximo encontro. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri